Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje eu estou aqui novamente sem filtro, sem maquiagem, sem nada, porque hoje eu vou dar continuidade ao tratamento do clareamento facial. Hoje eu vou fazer a hidratação pós-pile. Lembra que eu tinha falado pra vocês? Depois eu vou fazer a segunda sessão e aí eu vou mostrando pra vocês. E pra quem está chegando agora no canal, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui comigo e assistam os vídeos anteriores, pessoal, pra vocês entenderem certinho a minha história, tá? Porque o vídeo de hoje é uma continuação. Então eu sou Vânia Rocha, eu criei esse canal pra contar pra vocês a minha história de luta contra o seu câncer. Estou fazendo tratamento de clareamento facial pra tratar as manchas causadas pela quimioterapia, que é a dematite flagelada. Então se você está chegando agora, me acompanhe hoje aqui na hidratação. E assim que terminar esse vídeo, corre lá e assistam os vídeos anteriores pra vocês entenderem certinho toda a minha história, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Vânia Rocha Oficial e ative o sininho pra receber as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E continue aqui comigo. Então vamos lá, vamos começar. Hoje eu vou fazer uma hidratação. Eu escolhi a de ácido hialurônico hoje, viu pessoal? Então eu vou fazer a hidratação porque o meu produto também tá no restinho. Eu já quero aproveitar e encerrar esse produto, já terminar esse potinho aqui. Então eu vou fazer a hidratação hoje com ácido hialurônico. Muito boa essa hidratação, gente. Recupera demais a pele. Eu quero mostrar pra vocês que eu já percebi uma melhora na minha pele, tá? Aí eu fiz uma sessão faz tempo. E eu fiz uma e depois não deu pra continuar. Aí parei. E agora semana passada eu fiz mais uma sessão que é dessa etapa que eu tô começando agora, né? Eu pretendo fazer 10 sessões. E eu já percebi, gente, uma melhora. Já percebi uma melhora. Sabemos que o clareamento é um tratamento. Então a gente sabe que tratamento não é apenas uma sessão, né, gente? A gente tem que fazer várias sessões pra ter um resultado bem significativo. Mas eu já percebi uma melhora muito grande já na primeira sessão. Vou encostar aqui pra vocês verem, ó. Pessoal, lembrando que eu estou sem maquiagem, sem filtro e tô sem nenhum tipo de iluminação aqui, viu, gente? Só a iluminação natural mesmo porque a minha casa é bem iluminada. Então, eu vou começar aqui com vocês. Então, pessoal, vamos começar aqui. Eu vou colocar as luvas. Então, pessoal, vamos começar agora a hidratação. Já coloquei as luvas. Eu vou começar, pessoal, com o sabonete. Eu vou usar aqui o sabonete de ácido glicólico. A gente vai começar aqui a fazer a higienização com o sabonete. Esse sabonete, ele contém ácido, viu, gente? Então, a gente já começa o clareamento desde agora já com o sabonete, tá? Então, eu vou aplicar aqui. Então, vamos fazer a higienização aqui bem direitinho com o sabonete. Depois que eu passar o sabonete e massagear, eu vou esperar uns 4 minutinhos pro sabonete agir um pouquinho porque ele tem ácido, como eu já falei. Então, a gente deixa ele agir um pouquinho. E agora eu vou remover o sabonete. Eu vou virando, pessoal, a esponjinha pra não passar, repetir o mesmo lugar que eu já passei em outro lugar pra não ter nenhum tipo de contaminação, nada. Então, pessoal, eu já removi todo o sabonete e agora eu vou iniciar a esfoliação. Eu vou deixar a minha pele mais úmida hoje porque eu quero fazer uma esfoliação mais leve, gente, porque a minha pele já tá mais sensível, né, depois do filho. Então, eu vou pegar aqui com o auxílio de uma espátula, um pouquinho aqui do esfoliante, ó, mostrar pra vocês. Eu já expliquei pra vocês no vídeo anterior a importância de fazer a esfoliação, né, gente? Pra gente remover as células mortas, toda a sujidade que tiver na pele. Então, a gente vai remover com a esfoliação. Então, eu vou fazer uma esfoliação mais leve, pra a gente poder tá removendo essas células mortas e toda a sujidade. Esse esfoliante que eu estou usando, pessoal, é de ácido glicólico, tá? Como é um esfoliante com ácido, assim que eu terminar de fazer toda a esfoliação, eu vou esperar uns 4 a 5 minutinhos pra mim tá removendo ele. E lembrando, pessoal, que todos os produtos que eu estou usando é de uso profissional. Como eu vou fazer uma esfoliação mais suave hoje, mais leve, eu não vou ficar muito massageando, não. Vou deixar, vou só espalhar o produto, né, como eu já fiz. E vou esperar uns 4 a 5 minutinhos pra me remover, tá bom? Já se passaram 4 minutinhos, e como a minha pele está mais sensível hoje, eu não vou esperar muito tempo. E com a ajuda de uma esponjinha, eu vou começar a remover todo esse esfoliante. Então, pessoal, agora eu já removi todo o esfoliante, já sequei a minha pele, gente, já tá sequinha, tá vendo? E eu vou começar a aplicar agora a máscara de ácido hialurônico, tá? Pessoal, eu retirei a minha correntinha, e vou deixar essa dica pra vocês, gente, que eu esqueci no vídeo anterior, e esqueci também de retirar, quando eu comecei agora o procedimento, porque, pessoal, é bom tirar todos os acessórios, porque pra não ficar enganchando a gás e o algodão nos acessórios, e pra mim trabalhar essa região do pescoço aqui, é importante que não tenha nenhum acessório aqui, né, gente? Principalmente porque eu tô trabalhando com ácido, né? E depois, pessoal, eu vou começar já a fazer também o tratamento nessa região aqui, porque a médica ainda não me autorizou, por causa do aparelho, né? Então, vamos ver como que vai ser. E agora, que eu já retirei todo o esfoliante, já sequei a minha pele, a minha pele já está sequinha, eu vou aplicar a máscara de ácido hialurônico. Gente, a minha máscara, como eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior, tá só o restinho, tá só o finalzinho dela, e eu vou já aplicar ela, e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá certo? E hoje, pessoal, mais uma vez, eu não vou mostrar pra vocês o nome dos produtos, porque eu estou fechando uma parceria, e eu só vou falar quando já estiver tudo certo, tá bom? Mas quem quiser saber o nome certinho dos produtos, pode me mandar uma mensagem no direct, no whatsapp, que eu passo pra vocês tudo certinho. Então, pessoal, com a ajuda de uma espátula, que também pode ser o palitinho de, aquele baixador de língua, que é tipo o palitinho de picolé, pode usar ele também. Eu até prefiro, gente, quando eu vou fazendo as minhas pacientes, porque aí eu uso e já jogo fora. Usei e já descarto, né? Já jogo fora. E esse aqui tem que ir lavar e tem que fazer a higienização dele certinho. Então, com a ajuda da espátula, eu vou pegar uma quantidade generosa aqui de produto. Então, pessoal, como eu vou usar a espátula pra ir retirando o produto de dentro do potinho, eu não vou passar ela na minha pele, viu, gente? Pra não ter nenhum tipo de contaminação aqui no produto. Então, eu vou pôr ela aqui, ó, na minha mão. E com o auxílio de um pincel, eu vou aplicar ela em toda a minha pele. Pessoal, essa máscara de ácido hialurônico, ela é em gel. Pessoal, ela é perfeita, perfeita. Ela recupera a pele imediatamente. Agora, eu vou esperar 15 minutinhos e vou remover. Pessoal, então, já se passaram 15 minutinhos e agora, com o algodãozinho, eu vou remover. Pessoal, já removi toda a máscara de ácido hialurônico. Agora, eu vou secar a minha pele e já vou começar a finalizar, gente. Essa hidratação, gente, de ácido hialurônico, ela é muito boa, muito mesmo. Ela potencializa o tratamento de clareamento, porque ela recupera toda a hidratação da pele. E uma pele hidratada, né, gente, é outro nível, é outra coisa. Para finalizar, pessoal, eu vou aplicar um serum de ácido hialurônico. E vou finalizar com um protetor solar. Hoje, eu vou usar esse protetor solar aqui, pessoal, porque ele é anti-envelhecimento. E ele é toque seco, então, ele deixa a pele aveludada, ele tem uma alta proteção, ele é ótimo. Então, quem quiser o nome aí, gente, me chama no privado que eu passo para vocês, tá? Todos os produtos que eu estou usando aqui é da mesma linha que eu estou fechando a parceria. Por isso que eu não vou citar o nome agora. Mas quem quiser, eu passo para vocês aí no direct. Eu passo um privado para vocês, tá certo? Ele é fator 60, esse que eu vou usar hoje, tá? E eu vou passar agora o serum de ácido hialurônico. Pessoal, agora antes de começar a aplicar, eu vou falar para vocês alguns dos benefícios do ácido hialurônico. Pessoal, o ácido hialurônico para a nossa pele, gente, é tudo. Ele deixa a pele viciosa, revitalizada. Ele deixa a pele com aquele aspecto lindo, pele bem tratada, bem cuidada. Ele evita os sinais de expressão, as linhas de expressão. E ele dá sustentabilidade para a pele, evitando a flacidez, né? Então, ele é tudo. Pode usar ácido hialurônico sem medo. E por ser um componente natural do nosso organismo, ele nunca dá rejeição, gente. Não tem risco de rejeição. Então, vamos usar o ácido hialurônico, vamos usar o protetor solar e vamos cuidar da nossa pele, né? E agora que nós já sabemos o quanto é importante o ácido hialurônico para a nossa pele. Então, se você quer manter sua pele sempre bonita, sempre bem cuidada e sem flacidez, sem rugas, sem sinais de expressão. Então, gente, olha, coloca aí no seu dia a dia o ácido hialurônico, tá? É muito bom, de verdade. E eu indico ele em sério, tá bom? Então, vou aplicar aqui para mostrar para vocês como é que eu faço. Sem deixar o contragoto encostar na pele, ó, a gente vai liberando as gotinhas do ácido hialurônico na pele. Então, vou terminar de aplicar aqui e já volto. E agora que eu já apliquei, já espalhei o ácido hialurônico sobre toda a pele, eu vou esperar uns minutinhos para a pele absorver todo o produto, não vai demorar. E já vou aplicar o protetor solar, já finalizando essa sessão de hidratação, tá bom? Então, se você está gostando do vídeo, deixe aqui o seu like. Se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Quero agradecer por você ter chegado até aqui comigo. Continue que ainda falta um pouquinho do vídeo e já já a gente termina todo esse procedimento, tá bom? Deixo também sugestões aqui para os próximos vídeos, se vocês estão gostando desse assunto de estética. Então, agora pessoal, que a minha pele já absorveu todo o ácido hialurônico, eu vou aplicar o protetor solar, já para me finalizar aqui com vocês. Eu já troquei as minhas luvas, elas estão limpinhas. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui do protetor solar. E vou espalhar por todo o rosto. Eu estou passando bastante protetor solar, porque tem que passar, gente, uma quantidade generosa. E a minha pele já está bem sensível por causa do pire. E agora, eu acho que é umas 11 horas da manhã, que tá na força do sol, né, gente? O sol tá bem quente. Então, eu vou sair daqui a pouquinho, já vou deixar a minha pele prontinha para me sair. Lembrando, pessoal, que o protetor solar, a gente tem que estar repassando ele a cada 2 horas, tá, pessoal? A maioria das pessoas acham que passou uma vez no dia e tá protegido. E não é bem assim. Então, o protetor, a gente tem que estar repassando ele a cada 2 horas. Então, pessoal, prontinho. Finalizei aqui com vocês hoje a sessão de hidratação pós-pire. Pessoal, parece ser muito simples, né? Parece... Nossa, que hidratação simples é essa? Mas, pessoal, essa hidratação, ela é maravilhosa. Os produtos são de alta qualidade. São produtos de uso profissional. Então, são produtos fortes, tudo à base de ácidos. Os resultados são incríveis. E é super importante, tem que ser feita a hidratação, tá? Principalmente durante o tratamento com pire químico ou qualquer outro tipo de pire, viu, pessoal? Tem que hidratar a pele, porque a pele tem que estar hidratada, preparada para receber os produtos, tá bom? Então, muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Continue me acompanhando aqui no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus, gente. Muito obrigada por tudo, pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau! Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho